Olá, meu nome é Beatriz e eu vou estar apresentando então o trabalho de análise ergonômica de coleção de reforços da Comissária de João, ao qual está associado a área de trabalho e ergonomia aplicada ao trabalho, e como autores temos eu, Beatriz Ivano Graciano, a professora Maria Lúcia Leite Ribeiro Okimoto, o professor Aysson Alperd Coyne e a professora Susana Barreto Martins. Partimos então do contexto da pesquisa, o qual está associado a um trabalho de conclusão de curso, curso de Design de Moda da Universidade Federal de Londrina, e agora como mestranda do Programa de Pós-Graduação em Design na Universidade Federal do Paraná, tive a oportunidade de estar avaliando esse projeto dentro da disciplina Topos Especiais em Design e Ergonomia. Como problema de pesquisa, então, nós temos o sexismo no local de trabalho, a estetização do corpo feminino e a distorção do propósito da profissão. Então nós temos também a atualidade desse assunto, uma vez que a Sky Apps Airlines fez a reformulação dos seus uniformes agora no ano de 2021 para trazer mais conforto para essas épocas profissionais. Dentro da fundamentação teórica do artigo, nós trabalhamos então a questão da profissão dos uniformes e da ergonomia, Dentro do tópico de profissão, nós trabalhamos então o uniforme como símbolo de ascensão feminina, trabalhamos também a exploração midiática da imagem das aeromoças e esse estigma negativo, que está vinculado à profissão por conta desses uniformes. Quanto à ergonomia, então, a ergonomia diferente a esse trabalho é a ergonomia física de concepção, então a gente trabalha a análise da tarefa, o mapeamento dessas limitações corporais e também as melhorias ofertadas para esse projeto, e a gente parte do princípio que o trabalhador não deve ter que escolher entre o conforto, proteção e performance. Como método, nós utilizamos a Design, Science e Research, dividindo em três etapas, a etapa de compreensão do problema, desenvolvimento e avaliação. Dentro da compreensão do problema, nós fizemos a revisão bibliográfica, então, do histórico da profissão, de emancipação feminina no contexto da aviação e os aspectos ergonômicos aplicados nos ensaios. Fizemos também a aplicação de uma survey via Google Forms, no qual nós conseguimos mafiar, então, os confortos proporcionados pelos uniformes atuais. Dentro da fase de desenvolvimento, nós utilizamos algumas ferramentas de design, como a farra de áudio e delimitação projetual, a ferramenta de subsistema, análise da tarefa e requisitos de projeto de fazenda. E para avaliação, nós utilizamos o software CaimBot, que gera alguns gráficos de movimento, quando nós fizemos a avaliação, quando nós fizemos o comparativo entre movimentos com uniforme convencional e movimentos com novas propostas de uniforme. Então, na fase de compreensão do problema, como resultado da survey aplicada, nós tivemos 94 respostas de profissionais associadas a diferentes companhias aéreas nacionais e internacionais. Então, foi importante para observar que 89,6% considera o conforto como aspecto mais relevante de um uniforme, em comparação a 81,3% que já registrou algum tipo de desconforto ao realizar alguma atividade cotidiana do trabalho. Para a etapa de desenvolvimento, então, nós fizemos o preenchimento de algumas ferramentas, dentre elas ferramentas de subsistema, na qual nós pudemos observar as áreas de movimentação de maior preocupação e maior atenção para esses projetos que estavam sendo desenvolvido. Então, nós trabalhamos as áreas de movimentação dos membros superiores de cotovelos, dos membros inferiores e joelhos também. Então, foi desenvolvida a coleção, que se faltou em alguns requisitos. Então, nós trabalhamos com recursos de modelagem estrategicamente posicionados, que contemplassem a movimentação de membros superiores e inferiores. Fizemos uma seleção de materiais, seleção de tecidos, que contemplassem o conforto térmico de mobilidade e também fossem de fácil manutenção, considerando o contexto. E também pensamos nessa possibilidade de adaptação e personalização. Então, a nossa coleção tinha 10 uniformes, dentro dos quais nós fizemos a avaliação de dois modelos. Esses modelos utilizam recursos que também são aplicados nos outros uniformes. Então, por isso não existe a necessidade de fazer a validação de todos os modelos disponíveis dentro da coleção, porque são recursos estratégicos adaptados e posicionados em diferentes locais desses mesmos produtos. Então, nós fizemos a avaliação desses dois circulares em vermelho. Quanto ao detalhamento técnico sobre esses produtos, para o vestido ele ter um comprimento mais alongado, e por isso, considerando a necessidade de uma movimentação maior, nós fizemos a aplicação de uma fenda, que, na verdade, ela não fica aberta, ela é fechada por um zíper, e esse zíper pode ser acionado em caso haja necessidade dessa maior movimentação. Nós trabalhamos também pregas estratégicas posicionadas ali na região dos cotovelos, como também temos na camisa e na calça. Na camisa, nós trabalhamos com as pregas na altura dos cotovelos e na calça na altura dos joelhos, para que, além da elasticidade do tecido, que foi selecionado para o produto, ele também tenha uma sobra, uma reserva de tecido a ser utilizada quando exista a movimentação desses membros. Então, para a fase de avaliação, nós fizemos a avaliação de três movimentos. O primeiro foi a simulação de acesso à parte inferior do trolley e retirada de objetos, para quem não sabe, o trolley é o carrinho que elas utilizam dentro das atividades cotidianas. Fizemos a simulação do acesso ao BIM, que seria a parte de armazenamento superior do avião, e também a simulação de acesso à entrada no avião. É importante observar que esses movimentos foram todos realizados pela mesma comissária e o sapato utilizado para o desenvolvimento da atividade foi o mesmo também em todas as gravações. Então, para o primeiro movimento que foi de acesso à parte inferior do trolley e retirada do produto, nós analisamos os gráficos de tronco, joelho esquerdo, já que o movimento era simétrico e o joelho esquerdo era em evidência para a câmera, e de quadril também. Então, dentro desses gráficos disponibilizados pela plataforma KineBot, nós fizemos, então, tivemos o resultado de tronco, o vestido apresentou uma diminuição de ângulo de tronco de 1,8 graus e a calça de 6,75 graus. Quanto ao joelho, o vestido permitiu uma melhora da flexão de joelho em 0,54 graus e a calça em 1,49, e o quadril, ele reduziu, então, o vestido reduziu o ângulo do quadril em 6,18 graus e a calça em 8,20. Quando a gente fala dessa redução, essa diminuição de ângulo, do que a gente está falando? Que para realizar uma mesma atividade com esses novos produtos, nós tivemos a necessidade de uma menor flexão corporal, de uma menor angulação corporal. E o que isso significa? Com o informe convencional, que seria o da primeira foto, a gente vê que existe determinada parte do movimento que o tecido e a modelagem acaba limitando a movimentação. E isso faz com que exista uma maior angulação de tronco, por exemplo, ou até mesmo de quadril, já que existe um travamento por meio do tecido, por meio da modelagem desse produto. Como isso não acontece nos demais produtos dessa nova proposta elaborada, a gente vê que existe uma redução desse ângulo. Então, o movimento torna-se mais confortável para essas comissais. Então, lembrando que esses gráficos estão circulados no auge do movimento, que é quando se está considerando a maior angulação desse movimento, que foi o que foi realizado no comparativo. Então, para esse segundo movimento, que é a simulação de acesso ao bem-armazenamento de objeto, nós trabalhamos, então, o gráfico de ombro esquerdo, já que é em evidência para a câmera, e é o movimento é simétrico. Bom, o resultado, então, a gente observou que o vestido reduziu a necessidade de movimentação do ombro em 2,26 graus e a camisa em 17,23. Então, a gente vê que para o mesmo movimento existe uma necessidade de movimentação menor para a realização da mesma atividade. E foi observado também que, após a finalização dessa atividade com os uniformes convencionais, a comissária precisou ficar se organizando, organizando o uniforme. Então, descendo as mangas, colocando a camisa por dentro da saia novamente, abaixando a saia, o que não aconteceu com os novos modelos de uniformes propostos. Isso porque a camisa não sai de dentro da saia porque ela tem essa modelagem de bode, então fica mais seguro, e o vestido também se reorganiza, uma vez que ele é preso por um elástico na região da cintura. Para avaliação do terceiro e último movimento, então, que foi simulação de acesso ao avião, nós fizemos análise dos gráficos joelho esquerdo e joelho direito, já que não seria um movimento simétrico, e quadril. Como resultado, nós tivemos, então, que o vestido reduziu a necessidade de flexão do joelho em 18,71 e a calça em 22,8 graus. Quanto ao joelho direito, o vestido ampliou o ângulo de elevação da perna em 7,32 graus e a calça em 28,9. E quanto ao quadril, o vestido ampliou o ângulo de quadril em 3,76 e a calça em 18,61. Então, nas imagens, a gente consegue observar que, para o uniforme convencional, existe uma necessidade de uma maior angulação da perna, porque não existe uma amplitude, um movimento de abertura da perna muito grande por conta da modelagem de tecido. Então, nos demais produtos, a gente vê que existe, então, uma melhora dessa angulação, em comparação também ao ângulo do joelho direito. Então, a gente consegue uma elevação maior da perna com ambos os produtos desenvolvidos em comparação ao uniforme convencional. E é importante observar também que, para esse movimento específico, antes de iniciar, a gente vê que o primeiro gráfico que corresponde ao uniforme convencional, existe uma linha mais reta antes de iniciar as ondulações dos movimentos. Isso porque, antes de iniciar esse movimento, a comissária precisou se organizar. Então, abaixar a saia, abaixar a blusa, para que não acontecesse a ocorrer a exibição de alguma parte do seu corpo. Então, o que não aconteceu com os uniformes, as novas propostas de uniformes, a gente consegue ver também que existe uma melhoria em termos de agilidade para o desenvolvimento das atividades, para além das angulações do corpo. Então, como considerações finais, nós vimos que os uniformes, eles apresentam, então, melhorias posturais e de mobilidade em comparação ao uniforme convencional. E que, apesar de elas conseguirem realizar normalmente as atividades necessárias da profissão com os uniformes tradicionais, essas atividades podem ser potencializadas ao utilizar um dos novos uniformes, que eles proporcionam, então, maior conforto, eles possibilitam uma ampliação da mobilidade, ele reduz o tempo para a finalização das atividades, já que não existe essa necessidade de reorganizar o produto após a finalização ou antes de iniciar alguma ação. E ele diminui também a fadiga devido à necessidade de ajustes no próprio uniforme ou até mesmo a movimentação necessária. Então, a gente vê como resultados que os novos propostos de uniforme reduzem a movimentação corporal em alguns movimentos, porque não há a necessidade dessa angulação maior de corpo, então, isso, consequentemente, reduz a fadiga. Então, aqui a gente vê o design como um agente propositor de mudanças, então, para o contexto da aviação, para o contexto das comissárias de voo, então, trazendo maior conforto e maior desempenho para essas profissionais. E a contribuição da pesquisa, então, vai para além da avaliação dos uniformes gerados, ela contribui também para a lacuna de pesquisa que foi identificada durante a etapa de fundamentação teórica, uma vez que notou-se uma escassez de estudos que debatem, então, sobre a ergonomia aplicada a uniformes, então, como forma de contribuir, essa pesquisa também contribui a nível de debate acerca dessa temática dentro da ergonomia. Fica aqui, então, o meu contato, caso seja necessário, e agradeço pela atenção. e agradeço pela atenção. E agradeço pela atenção. Obrigado.